Fala, galera! Estão prontos para mais um episódio da Casa do Arquiteto? Então vamos comigo, porque hoje, neste episódio, a gente vai falar um pouco sobre parte hidráulica. Toda essa parte na construção é a parte da infraestrutura que tem que ser passada na obra neste momento, enquanto a gente ainda não tem reboco. Vocês devem estar estranhando aqui no meu pé, mas isso daqui é uma simulação da bancada da minha cozinha, onde eu vou cozinhar, onde eu vou fazer pão, onde eu vou fazer café. E falando em café, olha lá quem está chegando, uma pessoa que adora café, inclusive café com arquitetura, para me ajudar no tema de hoje. Bem, tem café aí? Não tem café para beber, mas tem muito assunto assim como no café com arquitetura, e hoje a gente vai falar de infraestrutura. Infraestrutura, essa parede linda, né? Além de ser uma infraestrutura de hidráulica para a gente, que é arquiteto, acho que também para quem gosta de obra e está nos assistindo aqui, é uma obra de arte, né? Quem que fez? Foi o Itamar. O Itamar é o meu encanador, é o encanador que trabalha com a equipe de construtores aqui da casa, e ele tem esse capricho e esse cuidado. Inclusive, Gui, eu estava pensando sobre uma questão. No projeto, a gente tinha posicionado um ponto de água de filtro aqui em cima. E aí eu eliminei, porque hoje em dia quase ninguém mais usa água de filtro alto na parede. E puxei o ponto do filtro, que era originalmente do filtro, para servir como ponto da geladeira, de água para geladeira. Eu acho que faz muito sentido. A orientação também, além do projeto que a gente passa para todos os nossos clientes, é de tirar uma foto para guardar junto com o projeto, principalmente quando acontece isso. São exceções que acontecem em obras, são coisas mudança. Dificilmente a gente consegue prever tudo. Existe uma personalização e dificilmente a gente consegue visualizar tudo. Então, por isso é a importância da foto. Mas se não fosse o projeto, dificilmente o Caio tomaria essa decisão de ver que o ponto de filtro dele está elevado aonde ele quer deixar na bancada. Isso que você mencionou é muito importante, porque eu tirei o final de semana inteiro para vir aqui com o Fê e fazer todas as fotografias e também já deixar marcado todos os próximos pontos. Porque esse serviço de hidráulica está sendo executado. Então, ele ainda tem algumas partes para finalizar. A gente pode perceber duas coisas principais nessa passagem de água. A prumada, que é por onde desce a alimentação da água quente e fria da casa, que foi neste ponto, nesta parede, que vai ser a cozinha. Então, aqui a gente tem a descida de água fria nos canos brancos e de água quente nos canos marrons. A gente sempre recomenda, é claro, a utilização de uma tubulação de marcas mais consagradas e conhecidas no mercado, por quê? Porque essa parte de infraestrutura é uma parte que você dificilmente vai mexer novamente na casa. Então, a gente tem esse ponto mais baixo, o primeiro ponto aqui, como a alimentação da lava-louças, água quente e água fria da pia de louças, dois registros de passagem, para que se a gente precisar da manutenção na pia ou na lava-louça, é só fechar a água aqui, e esse ponto superior, que é justamente aquele que eu comentei da alimentação da água na geladeira. A gente ainda vai fazer alguns pontos pelo piso. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui na bancada, que a gente simulou através dessas capas que sobraram da obra, a gente vai deixar preparado para ter uma pia na ilha também. Vamos pensar que durante o dia a dia da casa, se você está cozinhando e o fogão vai ficar exatamente aqui na ilha, você vai precisar, às vezes, pegar água numa panela, lavar um legume, e você não precisa atrapalhar se alguém estiver, por exemplo, usando a pia daqui de trás, que é a pia de louças. Caio Guedes, não vai fazer meu café com água gelada, né? Cometi um equívoco. Mas isso foi muito legal, porque deu o gancho para falar uma dica que poucas pessoas sabem. Nós temos um cano, que é o mais comum de todos, o tradicional, o marrom, que é para água fria, tá, gente? Então, na maioria dos casos, quando nós utilizamos o chuveiro elétrico ou o aquecimento elétrico da água, a gente pode utilizar esse cano, porque não vai passar nenhuma água quente por dentro dele. Já no caso de aquecimento de placa solar, ou aquecimento de caldeira, aquecimento de passagem de gás, a gente precisa ter um tubo especial, que é esse branco aqui. Tem marcas que tem verde, tem marcas que tem branco. E esse tubo, ele é um pouco mais caro. Então, existe a possibilidade de alguns ambientes de áreas molhadas, a gente economizar, por exemplo, um lavabo. Será que no lavabo a gente precisa colocar toda a parte de tubulação de água quente? Sendo que não é só o tubo da torneira, mas é o tubo que vai percorrer da caixa d'água, dependendo de onde esteja a sua caixa d'água, é um percurso muito grande para você investir num tubo que é três vezes mais caro, né? Duas vezes ou três vezes mais caro do que esse tubo tradicional. Bom, estamos aqui no banheiro do Caio. Para lembrar todo mundo, tudo que vai entrar, que vai ser alimentado na parte d'água, na maioria, na grande maioria das vezes, é alimentado pelo chuveiro, distribuída no misturador, onde o Caio optou trabalhar com o misturador, no lugar do monocomando. Claro que tudo isso vai refletir na decoração. Tem pessoas que se incomodam na questão de ser um misturador, e preferem ter o monocomando para ter só um acabamento. Lembrando, então, entrou a água, por onde que ela sai? A gente vai precisar de uma infraestrutura de esgoto. Aqui nós temos a infraestrutura de esgoto, também da pia, aonde a gente vai ter a alimentação da água, a torneira vai ser ligada, e essa água vai sair pelo esgoto. No box nós também temos o ralo, aonde vai caminhar pelo tubo, e ser encontrado nos ralos. Esses ralos, eles são ralos sifonados. O grande objetivo do ralo sifonado é a gente ter uma água dentro, e essa água fazer o bloqueio do cheiro do esgoto que tem um retorno. Então, se você estiver na sua casa e observar que tem água no ralo, lembre-se desse vídeo, porque a água é onde que vai fazer esse bloqueio do retorno do cheiro do esgoto. Para também ajudar essa questão do odor e do cheiro, que se você está assistindo esse vídeo, e na sua casa também o banheiro tem um mau cheiro, ou você já passou por lugares que o banheiro teve mau cheiro, a gente utiliza esse respirador, caso a gente tenha um grande odor aqui, e esse duto, esse cano, ele vai levar esse odor para cima da laje e vai ficar escondido entre a laje e o telhado. Para encerrar a parte da pré-instalação, a gente vai falar nos outros vídeos sobre a parte elétrica, aonde também vai ter que conversar um pouco com a parte do forro de gesso, com os spots, com a iluminação, mas não acabou, o Caio tem uma surpresa que ele fez nessa casa, que é algo que vocês vão ver também aí, e conta um pouquinho para a gente. É verdade, é verdade, vai ter um vídeo somente dedicado a isso, então, aqui a gente resolveu colocar um sistema que não é muito utilizado no Brasil, mas é um sistema muito legal, que é o sistema de aspiração central. A aspiração central é como aquele aspirador que você usa no dia a dia da sua casa para fazer parte da limpeza da casa, e no caso de uma aspiração central, é uma rede pressurizada. O mesmo tubo de água de esgoto a gente usa para fazer o sistema da aspiração central. Como ele funciona? São pontos como se fosse uma caixinha de tomada que ficam a 30 centímetros do chão, na mesma altura das caixinhas baixas, que vão ligar através desses dutos a uma máquina central. Essa máquina vai ficar num lugar que a gente decidiu aproveitar, já que ele existiu na obra, que é justamente esse caixão perdido aqui embaixo. Por quê? Porque daí essa máquina vai fazer toda a sucção quando esse sistema estiver ligado, e toda a parte do pó vai sendo acumulada num reservatório, como nos aspiradores convencionais, só que com o benefício de jogar para fora a parte dos ácaros e de todas as impurezas que tem no ar. E não manter dentro da casa como se fosse aquele aspirador convencional que a gente usa no dia a dia. Da próxima vez eu espero você com um cafezinho nessa bancada aqui. Não sei se o café, mas com certeza não deixem de assistir os próximos episódios e os anteriores se você perdeu, porque tem muito assunto ainda. E até o próximo episódio. E aí Legenda por Sônia Ruberti